Oi gurias, tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão do lado daí? Hoje temos um vlog misturado com um dia de faxina, misturado com um cozinhando comigo. Hoje vai ter tudo aqui nesse vídeo, gente. Hoje é sexta, então assim, é o dia que eu geralmente tiro pra arrumar a casa e tal. Mas assim, aqui em cima já está organizado, então não vai ser aquela super faxina não, tá? Nem vou enganar vocês fazendo vocês esperados na Amélia em prática aqui, porque não. Vou só assim, dar um tapa realmente pra gente poder passar o final de semana e tal, porque é na semana que vem que eu vou fazer assim uma faxina bem pesadona mesmo, e aí é pra deixar tudo bem assim, brilhando. Hoje é aquela manutenção que a gente faz assim, pra empurrar com a barriga mais um pouquinho até a semana que vem. Porque vocês sabem que minha casa é muito grande, com dois cachorrinhos, então tem que ficar limpando o tempo todo, né? Mas não é sempre que dá pra fazer um faxinão. Então hoje a gente vai fazer uma manutenção, quero limpar principalmente lá embaixo, aqui no andar de cima já está limpo, porque eu já limpei ontem, não gravei pra vocês, mas já limpei. E aí eu preciso limpar lá embaixo, principalmente, que é onde eu vou gravar pra vocês aqui. Espero muito que gostem, também quero fazer almoço, quero fazer uma torta de frango, mas eu tô achando que a torta de frango eu vou fazer um vídeo separado de cozinhando comigo. Mas o almoço eu vou mostrar pra vocês sim. Desde já, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você ficar sempre aqui comigo, e também me siga lá no Instagram, eu tenho dois perfis, é só você me seguir por lá. E qualquer coisa a gente bate papo por lá também. Bora trabalhar? Ó, deixei até as coisas de café da manhã pro Bruno, mas ele nem desceu tomar café ainda, eu já tomei meu café, já me troquei, ele tá trabalhando, ainda nem veio tomar café, mas vou deixar a mesa pra ele, eu adoro esses bolinhos aqui, gente. Inclusive, deixa eu até embalar de novo, né? Esse aqui é o da Plus Vita, eu amo, 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 gente, esses bolinhos, a gente sempre compra, é muito gostoso. Como eu não sei nem por onde que eu vou começar, eu acho que eu vou, nem sei, tenho que limpar tudo isso, louça, fogão, o chão, tenho que limpar a lavanderia também, mas eu acho que o que que eu vou fazer? Como eu quero cozinhar frango, pra fazer a torta de frango, pra depois eu gravar o vídeo pra vocês, eu acho que eu já vou cozinhar na pressão o frango, porque eu quero desfiar ele. Então, já vou fazer o frango na pressão e enquanto cozinha, eu organizo a lavanderia, que eu acho que eu vou começar de lá pra cá, porque aí já vai ficando tudo limpinho. Então, bora lá, vou pegar o franguinho aqui, tirar da embalagem e colocar na panela de pressão pra gente cozinhar. Olha só, gente, tô dourando aqui o meu frango com bastante colorau, bastante tempero também, pra ele ficar bem vermelhinho, do jeito que eu gosto. Coloquei temperinho, coloquei... não coloquei sal, tá, gente? Só temperei mesmo. Vou colocar só um pouquinho de sal daqui a pouco e vou cobrir com água e deixar ferver aqui na pressão. Gente, olha só a cabeçuda. Fui lá, comprei o negócio novo do Mop, que inclusive tá até molhado, que choveu, novinho, brilhando, bonitinho, branquinho, né? Mas não cabe, gente, é pequeno, vocês acreditam? Aqui, ó, é menor do que o meu. Aí eu coloquei o meu aqui pra lavar, só que tá vendo que ele tá sujinho? Mas, gente, eu já coloquei na que boa, no bicarbonato de sódio, no vinagre, no álcool, no sabor em pó. Eu não sei mais o que fazer pra clarear isso aqui, socorro. E aí fui lá e comprei um novo e não comprei pequeno. Ô, glória. Então agora tô tentando clarear um pouquinho aqui, ó. Porque limpo ele tá, porque assim, quando você limpa o chão com o Mop, ele tá bem limpinho. Não fica rastro, não fica sujo, não fica nada. Só que tá, tipo, encardido, sabe? Ô, gente, vou ter que comprar outro negócio agora. Do tamanho certo, de preferência, né? Não gastar dinheiro com um negócio que nem serve. E o tempo tá chovendo, ó, tá vendo que tá molhado? Então assim, chove, para, chove, para, chove, para. E eu tenho roupa pra lavar, Jesus! Vou lavar umas toalhas que eu tenho aqui e vou deixar secando no varal. Vocês sabem que eu tenho esse varal que fica aqui em cima, que ele não pega chuva, né? Mas eu não gosto de lavar roupa na chuva porque às vezes demora pra secar. Mas se bem que tá bem calor, apesar de tá chovendo, tá bem calor. Então vou lavar de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. E aí Get away from the deuce and dons Get away, don't let it close Local, local paraiso Com and swine, com and swine Through the local paraiso Under the lazy evening sun Paraiso Com and swine, com and swine Through the local paraiso Gente, uma pia limpa é metade do caminho pra felicidade, né? Vamos falar a verdade, não tem nada melhor. Pra mim, se a pia e o chão tiver limpo, parece que a casa inteira tá limpa. Tirei aqui o caldinho do frango que eu cozinhei, ó. Eu cozinhei o frango na pressão por 20 minutos e aí eu bati a panela, tirei o caldo. Bati a panela pra desfiar, ele fica super desfiadinho. E aí, não quis jogar fora esse caldo. Olha como tá bonito, super temperado. Vou ver se eu faço alguma coisa com ele, talvez uma sopa. E agora pro almoço, eu vou assar essas sobrecoxas e vou fazer um arroz. Olha só, essa sobrecoxa, ela já é temperada com ervas finas. São cortes temperados congelados de frango. E aí eu vou colocar pra assar agora, num refratário, pra gente comer de meio dia, então, o frango assado. Né, a sobrecoxa assada com arroz. É, deixa eu ver se ele fala quanto tempo tem que deixar de forno. Mas eu acho que vai, sei lá, quase uma hora, eu acho. Vou ver aqui certinho. Olha só, gente, tá assim o frango, a sobrecoxa, né. Vou assar assim mesmo, gente. Tem bastante, tem um quilo aqui, é muita coisa. Mas como eu descongelei o pacote todo, não tem como descongelar só meio pacote. Vou assar tudo e qualquer coisa a gente come à noite também. Gente, eu vou ter que limpar meu fogão antes de terminar o almoço, porque eu quero fazer pra vocês a receita do frango, né, da torta de frango. Mas não tem condição, olha o jeito que tá meu fogão, gente. Tá muito sujo, porque ele já tava um pouco sujo, mas ontem o Bruno fez hambúrguer, então ele terminou de sujar, né. E não tem condição de deixar o fogão desse jeito. Então eu vou limpar aqui, daqui a pouquinho eu volto. Eu vou te dar um pouco sujo, né. Hoje eu não vou esquecer de mostrar pra vocês Como é que ficou o franguinho assadinho, ó Deixei ele assar bem, porque eu gosto do corinho bem assado Com arrozinho, gente, que ficou unidos, venceremos Mas parte, às vezes dá certo, às vezes não dá E aí, isso, vamos comer, espero que esteja bem gostoso Parece que tá bem temperadinho, mas já veio temperado, já veio pronto Eu só assei, eu acho que eu assei por quase uma hora, gente Foi bastante tempo mesmo Gente, tá aqui a torta que eu fiz, minha torta salgada Não sei se esse vlog vai sair antes ou depois da receita Mas gravei a receita pra postar pra vocês Então é só ficar de olho aqui no canal Porque se não for o vídeo anterior, é o próximo E agora temos o quê? Louça novamente, né, gente? Mais um pouco, meu Deus Quanto mais a gente cozinha, mais suja Vamos limpar isso aqui, deixar tudo limpinho pro final de semana E aí, gente, eu vou limpar o chão também Tanto aqui da cozinha, quanto lá da sala, tá? Então, terminando a louça, vamos para o chão Gente, terminei Nem filmei pra vocês, porque é sempre a mesma coisa Eu sempre fico gravando, né, passando pano, lavando a louça Então não é nada demais Senão todo vlog fica a mesma coisa Duas coisas Eu estou pensando seriamente em investir numa máquina de lavar a louça, gente Eu passo muito tempo na pia, sabe? Tipo assim, eu perco muito tempo lavando louça Muito, muito tempo Eu até falei com o Bruno, falei, amor, vamos ver quanto custa Vamos ver se dá pra gente colocar aqui em casa Porque eu acho que vai ajudar muito Eu perco muito, muito, muito tempo lavando louça todo dia Então eu acho que uma lava louça pode ser bem-vinda aqui em casa Mas eu sei que não é barata, né? Se vocês tiverem alguma marca e algum modelo de máquina de lavar louça Que vocês conhecem Deixa aqui embaixo pra mim que eu vou querer saber Aí, outra coisa Passei pano Recebi até comentários no vlog de faxina Que eu postei pra vocês esses dias Da pessoa falando Tami, compra um mope Porque você passa pano no rodo E o mope, ele é mais prático e tal Gente, eu tenho dois mope Não basta um, tenho dois E aí eu até nem... Nem tava usando Tinha perdido o costume Usava mais pano mesmo Porque, como eu falei A esponjinha do meu mope tava suja e tal Ai, gente, tem uma mosca aqui me rondando Eu sei que eu tô fedida Porque eu ainda não tomei banho Depois que eu limpei tudo Ó, tô toda suada, gente Meu Deus Mas também não precisa vir mosca rodear a gente, né? Meu Deus Aí, outra coisa Eu detesto limpar a casa quando tá chovendo O piso demora uma eternidade pra secar Então, assim, eu passei... Eu passei pano Demora pra secar Aí, tipo, qualquer coisa que você tem que ir ali na área de serviço Ou tem que ir na garagem Aí tá chovendo Daí pinga Daí faz... Ah, gente, é um saco Sabe? Não gosto de limpar a casa quando tá chovendo O Bruno ficou responsável por tirar a roupa de cama Então não vou fazer isso Eu ia trocar lá em cima, né? Nossa cama, fronha, travesseiro Travesseiro não, né? A fronha e o lençol Mas ele vai fazer Então, deixa que faça E ele também vai passar pano lá em cima E eu fiquei responsável de passar pano aqui embaixo Mas na sala já tá limpinho Porque eu passei pano ontem Então era só na cozinha Que tava realmente, assim, mais grudento e melequento, né? A gente acaba cozinhando Fazendo mais coisa na cozinha Tô suada, suada, suada Agora eu vou ficar um pouquinho aqui Só refrescando um pouco o corpo E hoje eu vou tomar um banho, gente Não aguento Agora é cedo ainda São 10 pras 3 da tarde Mas já limpei fogão Como eu mostrei pra vocês Já limpei a pia Limpei o chão Tá tudo em ordem Então o Bruno ficou de limpar lá em cima também Passar pano no andar de cima Então não vou me preocupar com isso Gente, que mosca! Credo! É uma mosca que tá perdida aqui em casa Me incomodando Então eu também não vou Lá em cima limpar também não Que é eu, Bruno, que limpa, né? Ai, gente do céu Que sufoco, né? Pra fazer uma tortinha Demorei duas horas Pelo amor de Deus Então é isso Agora eu vou ficar aqui Refrescando um pouco Aí eu vou tomar um banho E não sei se eu vou lavar o cabelo Hoje à noite a gente vai sair Mas eu não sei se eu acho que Eu vou ter que lavar esse cabelo Eu já lavei ontem o cabelo Mas tá tudo suado de novo E meu cabelo é puro óleo Se eu suar e não lavar Esquece, fica horrível Gente do céu! Não parou de chover ainda Vocês acreditam? Lembra aquela hora que eu falei Que eu ia tomar banho? Pois é, que eu fiz dormir Capotei nesse sofá aqui Acordei agora Acho que eu dormi uma hora e meia Mais ou menos Ai que preguiça Ainda tá chovendo Tá chovendo muito E aí Mais tarde Eu e o Bruno Temos um compromisso A gente vai sair Mas enquanto isso O que eu fiz? Uva Amo uvinha E eu vou assistir uma série Acho que vou assistir Grey's Anatomy mesmo Vou assistir só um episódio Porque aí eu vou tomar banho Lavar cabelo Me arrumar Piriri Pororó Então por enquanto Vou ficar aqui de boa Nessa chuva Nessa peguiça Né filha? Pera Hoje já tá aqui Pronta pra querer uva Né? Ela sempre quer tudo que eu como Mas Não é bom pra dar uva Não é bom dar uva pra cachorro Né? Então ela não come não Fica só na vontade Então vamos lá gente Vou assistir aqui um pouquinho de série Ficar de boa nesse Cestou chuvoso E daqui a pouco eu vou me arrumar Agora daí é verdade que eu vou Queria dizer que eu raptei a Thamie Que você falava anteriormente E coloquei esta no lugar Gente O que que um banho E uma maquiagem Não faz na vida de uma mulher? Vou sair daqui a pouquinho gente E nós temos um aniversário surpresa pra ir Então Tô aqui prontíssima Tô esperando o Bruno Só que eu acho que eu vou secar o cabelo Porque Tá friozinho hoje Tanto que ó Tô indo de meia manga Meia manga? Mais ou menos! Mais ou menos né querida Meia manga não É que ela desce aqui ó Tá vendo? Ah é quase meia manga assim E tô indo de calça Só que eu quero colocar um tenizinho agora Porque quero ir com o meu pé quentinho Gente Uma coisa engraçada que eu tenho Não sei se sou só eu Mas Se eu passar frio no pé Me dá infecção de bexiga Vocês acreditam? Por exemplo Que nem assim Se eu saio que nem hoje Tá chovendo Aí eu saio de chinelo De rasteirinha Molho meu pé E fico lá no aniversário Com o pé assim frio Molhado Certeza Que depois de três dias Me dá infecção de bexiga Não sei porquê Não sei se é só eu Mas eu Então como eu já sei Aí a gente evita Então o que eu vou? Eu acho que eu vou com esse tênis aqui Eu acho Acho que eu vou com esse tênis da Dakota E vou levar uma jaqueta Porque eu não sou boba Nem nada Outra vez que eu fui na igreja Gente Eu tava chovendo Eu não levei jaqueta Peguei o casaco da Alessa Fiquei usando o casaco da Alessa O culto todo E a menina lá Sem casaco Coitada Não sabe Ela não tava com frio Ela já tava de manguinha E aí o casaco dela Tava na cadeira Eu falei Amiga me empresta Que eu tô congelando Então é isso Ai gente Eu tô amando Meu cabelo comprido Aqui tá uma bagunça Gente Porque olha só Hoje é pleno dia 19 de fevereiro E eu já tenho isso tudo aqui Graças a Deus De recebidos desse mês Só que como eu ainda não gravei aqui pra vocês pro YouTube E ainda não divulguei tudo lá no Insta também Então eu meio que não tenho onde guardar Porque eu guardo nas minhas gavetas Na minha penteadeira Na minha cômoda Mas como são produtos que eu ainda não gravei Eu não vou misturar com os produtos que eu já estou usando Então deixa tudo separado ali E fica aquela bagunça E é isso gente Passei só um gloss Não sei se eu tô gostando Vocês gostaram? Não sei Mas gostei Diferente Faz muito tempo que eu não uso gloss Aí eu gosto do meu cabelo dividido ao meio Porque minha franja é compridona Então fica assim pro lado Também acho legal Mas acho que eu vou secar o cabelo Colocar um tênis E vou levar uma jaqueta Hoje é aniversário Ontem foi aniversário da Isa E aí semana que vem é do esposo dela Do Léo Lá da igreja E aí a gente vai ir na casa da Uma outra amiga da Alessa Fazer o aniversário surpresa Tomara que dê certo né Já pensou? Ela fala Ah não vou hoje Lá da casa da Alessa Não, não tô afim Deus o livre Já pensou? Estraga o nosso rolê Então aniversário surpresa É sempre uma surpresa Até pros convidados Olha só gente Que gracinha Léo e Isa Que é o aniversário deles Aqui a gente mandou fazer um bolo Que lindo E aqui os meninos preparando um bela de um cachorro quente com salgados Não é amor? Tá uma delícia Tá uma delícia? Provadíssimo O cachorro quente tá com uma cara muito bonita Já tô com fome Nem chegou aniversariante nem ninguém Só estamos em quatro aqui Falta festa toda Inclusive Nos aniversariantes Você já comeu? Já comeu por ele o cachorro quente? O que é que faz? Pô cara Tão surpresa! Tão surpresa! Tão surpresa! Tão surpresa! Fala já live aí pô Pô cara Piao cara Tão surpresa! Pena perdoa! Vai Vai Peau Põe Certinho pechando Já em casa Já vírgula 2 da manhã A gente volta do aniversário Gente, foi muito legal, muito bom A Isa e o Léo adoraram a surpresa E muito bom, né? Ter pessoas próximas assim da gente Fazer aniversário, comemorar Espero muito que tenham gostado do vlog Já estou em casa de pijaminha Espero que tenham gostado do vlog Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Temos vídeo quase todos os dias aqui no canal E também me segue no Insta Que eu tô sempre por lá Um super beijo, Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo, tchau!